Teus olhos estão brilhando Ao me ver Deixa eu te tocar Te dar prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Mas que no meu corpo Me diz que me amas Seu doce, feijoana Eu quero mais Seu queijo do meu corpo E me satisfaz Oh, oh, mano, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixe Teu amor Oh, oh, Ana, amor Você é o meu paraíso Seu doce, beijos, beijos Uh, oh, oh, meu amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Anamor Não me deixe Teu amor Oh, oh Anamor Você é Como eu, paraíso Simbora!